Punk é uma coisa engraçada porque ninguém tá nem aí pra letra. Uma vez e outra a gente presta as insolas, porque na maioria das vezes eu tô preocupada com o toque, com o beat que ela vem acompanhada, porque o beat é que vai fazer eu rebolar minha bunda até lá em cima, arrastar a tabaca lá no asfalto e sair um monte de faísca, que é o meu objetivo quando eu começo a dançar. O papai tá bonitão e tamo naquele fiquinho, papai tá bonitão e tamo naquele fiquinho. É aquele fiquinho bem cheiroso, bem trajado hoje e o papai tá chique. Opa, 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 opa. Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra com a pistola na cinta Quebra, 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 quebra Com a pistola na toitina Quebra, 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 quebra Com a pistola na toitina Se pra quebra, quebra, quebra Com a pistola na toitina Quebra, quebra, quebra Com a pistola na toitina Black lança na boca da perva Deixa ela molhar Louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu quatro, 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 quatro no gosto Protails contra mala, він de ton afternoon Deu quatro, quatro doolen do entertain Protails contra mala, kokoso do danino Deu quatro, quatro do department Você já temooooой, papi e sempre A mãe como a Isabelandro vai A mãe como a Isabelandro vai PLURU É o propongão Coração Desejardy saber mais Coração Itajuk Coração Fim B Amém.